O futuro do passado Rua da Alfândega no bairro antigo E a rua direita é pra quem chegou E eu que não saio lá do centro da cidade Faço uma viagem que meu avô já fez E aqui ficou Rua do Comércio que é perto da Rua 15 E a Praça da República ao lado da Mauá Não mais mocinhas, cafetões, bandidos Agora vivem dentro das igrejas Nas grandes empresas, bancos, tribunais Alagados, areia, pedra, asfalto Patamar, trapiche, cais, porto, guindastes Um pé, um passo, quatro patas, quatro rodas Mundo pequeno A digital Da bota na lua E do dedão no rubble A Rua da Liberdade no outro lado da cidade Perto da Rua da Paz Descobrindo muitas ruas Abrascubas Importante Já fez muito O bastante O avançado Rasga A Conselheiro Nébias O caminho do porto A praia Foi achado Achado A Conselheiro Nébias É o futuro do passado A Ribeiro Nébias A Ribeiro Nébias A Ribeiro Nébia A Ribeiro Nébias Obrigado.